E cinco e seis, e sete e oito E o touro vegano num brado Chegou seu machado de lado Vai, joga! E o seu ladino prezado Num movimento ousado Por todo se sacrificou Adeus, paixão Chegou seu cajado Incendiado caiu Sabe que eu nunca faria isso De joelho Por seu primo amado Mas ainda Nem tudo estava perdido Pois um orquide vestido Do meio da mata surgiu Já dei duas deixas Então é só eu entrar e montar aquele cara? Não! Agora você reviu o flick, você não consegue lembrar Ok pessoal, dá dez aqui que eu preciso repassar a estratégia com ela Eu vou comprar um cachimbo Eu sei que faz mal e que é vicente Mas é o meu único vício Então... Desculpe, coveniente Eles são recém-casados Prazer, meu nome é Xi Ela ama a rense rural Mas pode me chamar de Xi Que tal uma aposta inofensiva no jogo de dados? Por que você está me arrastando? Achei que como se esposa tinha direito legal de fazer o que eu quisesse com você Gébora Não é só porque você pode que você deve E leis são estúpidas A estupidez é inerente a qualquer tipo de construção social humanoide A de vocês nem é a pior Gébora Mano, isso aqui é enxagante bucal de basilisco Por isso você não consegue se concentrar Flick! Cuidado que é altamente inflamável Gébora, presta atenção Eu vou fazer uma coisa que a minha professora de balé medieval fazia Sempre que eu não conseguia acertar o adagio, ok? Eu vou dar um tapinha no seu rosto Por que você fez isso? Não foi isso que você pediu? Eu sempre confundo sujeito e objeto na sua língua O meu nome é estranho? Eu aposto que você tem um nome muito mais bizarro que eu Qual o seu nome? Eu sei que você está assustada Eu nunca estive assustado em toda a minha vida Nem na minha curta experiência como gladiadora Eu quero que você volte para aquele campo de cabeça erguida Tem setecentos goblins daquele lado Quatro goblins, cara Querendo a sua cabeça na ponta de uma lança Eu quero que você esteja pronta Para morrer uma morte terrivelmente gráfica Pelos seus amigos Honrando seus ancestrais com sangue Quando você fala desse jeito eu tenho vontade de me acasalar com você Primeiro Eca Segundo Não aperta o meu rosto, estou doendo Ah, arruinou o clima Ótimo Porque o clima agora é de terminar de ensaiar E chover sangue nos seus inimigos Até não restar mais osso sobre osso Fala isso de novo baixinho na minha orelha Não E qual a opinião de vocês Mão de obra deseducada e ignorante Sobre a reforma trabalhista? Superior incompleta E suas comparsas ali atrás? De humanas, né? Eu te entendo, cara Recapitulando Volta lá e termina a coreografia E daí a gente vai fazer umas coisas no meio do campo em chamas Tipo enterrar os corpos e apagar o fogo com pessoas decentes Sim! Mas eu estou muito chapada e vou esquecer disso daqui a pouco Da próxima vez não bebe um litro de agrotóxico mágico É, mas aí eu vou lembrar que a vida não tem nenhum propósito Que a gente está derivando o multiverso E vou passar o dia deitada na grama contemplando a ausência de significado Eu vou só escrever as instruções no seu braço, tá bom? Eu adoro tatuagens! Professor, você é um visionário Você devia escrever tudo isso A gente está pronto para acabar com você e seu Goblin arruaceiro? Não, Vicky, calma Eles são eruditos e não querem confronto Churra de fogo e sangue! Toma isso, seu Goblin! Pelo menos o professor sobreviveu Caixa mágica! Alô, Kailene? É o Vicky de novo, tudo bem? Deixa eu te perguntar Matar Goblins, apesar de ser mal visto, não é crime não, né? E aí, galera, o que foi que eu perdi? Cacetada de anão? O que aconteceu ali? Dragões Uh! E o touro vegano num brado Jogou seu machado de lado Vai, joga! E o seu ladino prezado Num movimento ousado Por todo se sacrificou Adeus, paixão